O Brasil é um país, é continente. Também a questão do negro, fragmentado em Nordeste, Sul, Sudeste, ele vai trazer as marcas dessa presença num país onde a mistura seja maior. Como aqui? Num país, num estado. Por exemplo, São Paulo. Sem dúvida nenhuma, São Paulo é um estado onde a misturança é tremenda. Italianos, alemães. Então, você há de ver que para o negro de São Paulo, sem dúvida nenhuma, há essa influência muito grande. O diálogo, o debate se dá com um lugar cosmopolita. Então, nesta altura, por exemplo, não é de admirar que num conto, num poema de um autor negro que quer falar em identidade, muitas vezes ele intromete até a perspectiva de um diálogo, de estar frente a frente com uma pessoa de origem, como eu tenho. Nos meus contos aparecem, eu sou o chauffeur de um holandês, e é com esse holandês que eu vou ter meu diálogo racial. No meu conto Civilização, tem outro holandês, tem um alemão. Entende? Então, São Paulo. Já no Nordeste, não. No Nordeste, a influência é muito maior. A Bahia, sobretudo, é outra história. Lá é o candomblé. É um diálogo muito mais direto com aquilo que nós convencionamos chamar África. Digo convencionamos, porque, na verdade, a maior parte dos negros brasileiros que escreveram sobre a África nunca tinham ido à África. A ida à África começou há 20, 30 anos. Então, a nossa África, a minha África, o meu poema que eu grito Ó África, ó África, é uma África um tanto mítica. Mas ela é real para mim. E outra coisa, a África que nos passaram foi aquela África dos missionários, a África dos leões, a África do Tarzan. E para você rebater isto, é uma luta muito grande. A africanidade, eu acho que surgiu para mim especialmente a partir do movimento sol na década de 70, que eu fiz parte do movimento sol, ainda era adolescente e tudo. Então, eu fiz parte desse movimento sol, tinha uma equipe de som. E nos bailes a gente projetava filmes americanos, de negros americanos e tal. Teve um filme muito interessante, uma vez, que era sobre os conflitos lá na cidade de Watt, lá nos Estados Unidos e tal, os conflitos raciais. Foi um filme que marcou bastante. E, além disso, a gente tinha umas reuniões aqui no Viaduto do Chá, aqui na IFE, no Viaduto do Chá, toda sexta-feira tinha lá um ponto de encontro dos afro-brasileiros. E aí a gente discutia muita coisa, muita gente trazia muita informação, um trazia um jornal, outro trazia uma revista. Então, a gente começava a ter informação dos movimentos de libertação da África. Então, nessa época, começou a me despertar um interesse por esses movimentos de libertação de Angola, de Moçambique, enfim, a trajetória dos líderes, Agostinho Neto, Samora Machel. Então, a gente trocava muita informação nisso aí. Naquela época não tinha internet, então as informações demoravam para chegar aqui. E lá era um ponto de encontro onde essas informações chegavam mais rápido. Então, foi legal nesse sentido que me despertou interesse por África.